Música Salve a igreja para a paz do Senhor, amém irmãos? Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu nesse dia chamado hoje Amém? Amém! Amém irmãos? Amém! Aleluia! Aleluia! Fala de Daniel um pouquinho, vamos? Eu estava... Eu cheguei aqui, o Senhor me passado Daniel capítulo 12 Aleluia! Quando a nossa irmã Fernanda, Deus usou ela para falar no 3 Fizeria e corre, eu falei, Jesus bate pouco Aleluia! Por que bate pouco, irmãos? Porque quando fala de Daniel, não só fala de Daniel Fala mais de 3 rapazes que quando saem De uma cidade E quando Deus, ele reúne Quando ele faz uma aliança, irmãos É interessante Porque Aleluia, essa aliança, não é eterna Não é eterna Aleluia, ela pode ficar somente um tempo Daniel ficou um tempo com aqueles moços Ensinando aqueles moços Para que aqueles moços buscassem a Deus Daniel foi somente um canal de bênção Uma porta de acesso Para que aqueles moços buscassem ao Senhor Confiassem no Senhor E as vezes não você tem uma pessoa Aleluia! E você acha que ela é eterna Que ela vai ficar sempre ao teu lado E as vezes Deus fala Não, o eterno sou eu Aleluia, o eterno é o Espírito Santo Aleluia, quando você busca Ele está do teu lado Olha Deus! Aleluia! Então me chama a atenção Aleluia que Daniel Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Daniel Quando, Aleluia, coloca aqueles 3 moços Foi para aqueles moços, irmãos Ter conhecimento E as vezes Deus conhece pessoas Para que você ande Para ter conhecimento das coisas do Senhor E ai quando Deus vê que você está andando Ele diz, agora se afaste Eu vou tirar ele pelo tempo Para que você ande sozinho As vezes você não está entendendo, irmão O que Deus está te falando Você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida Você não está entendendo o trabalhar de Deus Como a nossa irmã mesmo disse aqui A sua queda Aleluia, fala para que ela parasse Ou ela não fosse Ou continuasse Ou murmurasse Mas Deus, eu estou limpando a tua casa E eu caio aqui dentro Mas irmãos Aleluia O nosso adversário Ele luta 24 horas Não importa se você está aqui dentro Ou está fora Ele vai lutar para que você pare E aonde que Deus, Aleluia Ele fala assim, continue Ele confia Ele confiou Aleluia, aqueles 3 moços, irmãos Em tudo aquilo que ele estava sendo provado Aleluia Alguém poderia dizer Dizendo assim Cadê Daniel? Daniel está no palácio Daniel está Aleluia Está dirigindo o palácio E por que Daniel não está conosco? Tem momento, irmão Que Deus quer que você esteja só E às vezes você fica perguntando Senhor, por que tudo isso? Então, irmãos Aleluia O que a nossa irmã Fernanda disse Quando você está na fornalha Quando você se acha que está sozinho na fornalha O Senhor está contigo Às vezes não precisa ser aquele belo de um crente Aleluia Que fala em línguas estranhas Ou a pessoa ser reconhecida Não, irmãos Ele quer que você seja essa pessoa Aleluia Deus Ele estava ensinando aqueles moços Que eles não são dependentes de Daniel Você não é dependente do homem Mas é dependente de Deus Aleluia Louvado os céus No nome do Senhor E eu quero ler aqui, irmãos Em Daniel capítulo 12 Que fala O tempo Do fim O tempo do fim É o que estamos vivendo Vivendo Esse tempo ao qual estamos vivendo Irmãos Aleluia Como nós vemos hoje Aleluia Alguns Alguns tem oportunidade De estar na casa do Senhor Alguns tem oportunidade De vir Ceia Porque é uma cena Aleluia Não é todo sábado Mais uma vez por mês A Santa Ceia E se nós não participar Do corpo E do sangue Aleluia Nós não fazemos parte Do reino do Senhor, irmãos Por quê? Porque se eu não faço parte Se eu não estou Aleluia Dentro do corpo Se eu não participo do corpo Eu não bebo Aleluia 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 Qual o Senhor nos deu A ordem Né, irmão Então estou fora do corpo Se eu estou fora do corpo Aleluia Quando o Senhor vim Ele vai cobrar de mim Ele vai cobrar de você Aleluia Se você for entender A palavra do Senhor, irmãos Aleluia Aqueles que podem ser Ah, aqueles que são batizados Aqueles que conhecem o Senhor Aleluia E aquele que não Ah, irmão Hoje eu pequei Porque eu falei demais Ou eu pequei Porque eu murmurei Eu Aleluia Não vou tomar Santa Ceia Porque, irmãos A Bíblia diz que nós Temos um advogado E esse advogado É o Senhor E se eu não participar Eu não tenho parte Com o Senhor, irmãos Infelizmente é isso E as pessoas Têm esquecido disso Irmão Não participam mais Eu fico Eu louvo a Deus Pela esta oportunidade Por quê? Porque hoje, irmão Sábado passado Era para estar trabalhando Eu não fui trabalhar Eu não faltei Hoje era para mim estar trabalhando Mas também não fui trabalhar Aleluia Mas peraí, irmão Aleluia Você é registrado Sou registrado Mas quem está na frente Quem abriu a porta Foi Deus Então, irmão Não é porque você é melhor Não, irmão Não sou melhor Aleluia Às vezes a gente faz coisas loucas Que nem os nossos irmãos que dizem Que você A nossa irmã Fernanda Dizem que nós temos que ser louco Então eu chego para mim Dizendo Ah, dá para você ir no meu lugar hoje Que hoje era para mim estar Eu pedi para um automatorista Trabalhar para mim Eu trabalho Aleluia E no dia que você quiser Só não pode ser no sábado Ele fechou Glória a Deus Deus é o Senhor, pai Aí Deus faz isso, irmãos Aí eu fico vendo, irmãos Eu fico vendo porque eu já passei Porque eu já aprendi isso Então ele entra Hoje eu estou em casa Mas o que tiver que fazer Eu vou fazer 24 horas no outro dia Que não seja no sábado Pode ser no domingo para segunda Da segunda para terça Da terça para quarta Da quarta para quinta Da quinta para sexta Mas sábado não Eu sou assim, irmãos Sabe por quê? Porque eu aprendi uma vez, irmãos A gente, às vezes, troca o nosso trabalho Deus, ele te abre as portas E quando ele abre as portas para você, irmão Aleluia E você disse assim Sabe o que é o negócio? O negócio está meio apertado Aleluia Eu tenho que fazer uma hora extra Tenho que ganhar um pouquinho mais Porque não está dando, né? Então, manéia no cartão Manéia em tudo Que você vai ver que vai dar certo Então é aí, irmão Onde que eu aprendi, irmãos Que às vezes Aleluia, nem tudo a gente Temos que Aleluia, é tudo dinheiro Então, aleluia Louvado seja o que eu aprendi Aleluia Quando Deus dá uma oportunidade Abraça essa oportunidade Quando Deus te dá essa oportunidade De abrir uma porta, irmão Aleluia Nunca esqueça de Agradecer a Deus A porta que Deus Ele abriu para você Ah, mas eu estou cansado Eu acho bem cansado, irmão Eu não consigo ver, irmão Porque Deus Ele vai honrar Deus, Ele vai te exaltar Por quê? Ele está vendo a sua sinceridade Então, eu aprendi tudo isso Porque eu tive Um emprego que eu tinha Na época Na empresa de ônibus Eu trabalhava Fazia dois horários Irmão E nisso eu ganhava dois salários Ganhava dois tics Duas cestas Eu nunca deixo de falar isso, irmãos Então, sabe o que eu fazia? Mandava a minha família Levar o dízimo E trabalhava E Deus, Ele não quer o seu dízimo Ele quer que você agradeça a Ele Às vezes nós deixamos de tudo De fazer Um culto que a gente fazia, irmãos Aleluia Queremos às vezes trocar esse culto Que já daqui a pouco estamos terminando Então, não deixe Não troque Aleluia Não faça Barganha com Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Rapidamente Aleluia Vamos ver aqui em Daniel Que depois Convida a nossa irmã Elisandro Hoje eu vou fazer uma coisa diferente Aleluia Hoje eu vou Aleluia Aleluia Servir a ceia O pastor Aleluia Vai servir a ceia Amém? O vinho e o pão Eu vou servir E eu peço depois Para a presbiteria Tomar a frente Aleluia Ela vai fazer a parte Aleluia Do culto da ceia E eu vou servir Porque o Senhor Colocou ao meu coração Não que os obreiros Aqui não estão preparados Que estão todos preparados Mas o Senhor disse Você vai servir hoje Amém, Jesus Amém, irmãos? Entendeu? Então abençoe a Bíblia Em Daniel 12 Rapidamente Aleluia Eu já vou terminar Você vai ver Esse versículo Que nós vamos ler Ou que estamos vivendo No dia de hoje Que diz assim E nesse tempo E nesse tempo Levantará Miguel O grande príncipe Em qual Protegerá os filhos Do teu povo E haverá um tempo De angústia A qual nunca houve E desse que houve A nação Aquele tempo Mas nesse tempo Livrará O povo De todos aqueles Que se acharem No livro No livro Amém, irmãos? Amém Aleluia O que me chama a atenção Aleluia É que nesse dia chamado Hoje o Senhor Está falando do livro Não somente Aleluia em Daniel Mas em Apocalipse Versículo 20 Capítulo 20 Versículo Capítulo 20 Versículo 11 Que diz assim E então Um grande trono branco A qual está Sentado sobre ele Da sua presença Fugiu a terra Fugiu o céu E não achou lugar Para eles No 12 E evi Os mortos grandes Pequenos Que estavam diante Do trono E abriu-se Um livro E abriu Outro livro Abriu Outro livro E que esse Era da vida E os mortos Foram julgados Pelas coisas A qual Estavam Escritas no livro Segundo As suas Obras Amém? Aleluia aqui Nessa tarde Aleluia Deus Ele está falando De um livro Um tempo difícil Um tempo de angústia Nunca houve Já teve tempo Lá Você e eu Não tinham nascido Na época Aleluia de uma outra gripe Aleluia Louvado Sérgio Não tinha nascido Que era 1920 Aleluia Todo mundo Estava também Uma epidemia E todo mundo Estava angustiado Mas que nunca houve Como hoje Está acontecendo Aqui no versículo 12 De Daniel Diz assim Nesse tempo Irmão Mover E ele só pode Trabalhar a favor Daquele que está Escrito no livro É por isso Que é interessante Quando nós aceitamos O Senhor Nós reconhecemos Os nossos pecados É pedindo para o Senhor Senhor Escreve o meu nome No livro Da vida Aleluia Louvado Sérgio O nome do Senhor Em Apocalipse Fala de dois livros Irmãos Aleluia De dois livros O livro da vida E o livro das obras Aleluia Esse aí Vai sair Muito caro Esse daí Aleluia Vai ser Aleluia Aquele grande dia Aleluia Quando Deus Vai vir buscar Tua igreja Ele vai chamar Ei você Aleluia Pelo nosso nome Que estiver escrito No livro Aleluia Depois ele vai abrir Outro livro Que é o livro Das obras Aleluia Qual que é a sua obra Irmãos A minha obra É de estar Glorificando Glorifique A minha obra É de vir à igreja Venha à igreja A minha obra É de limpar a igreja Limpe a igreja A minha obra É de ajudar o irmão Ajuda o irmão A minha obra É de fazer A caridade Faz caridade Aleluia Por que? Porque naquele Grande dia Deus ele vai Abrir dois livros O livro Aleluia Da vida E o livro Das obras Se ele não encontrar No livro Davi do Mel E o teu nome Irmão Como que ele pode Pôr você lá pra dentro Como que ele pode dizer Bem-vindo César Meu filho Aceite aqui Nessa mesa Não tema Porque se você Não aceitar Se você não pedir Pra que Reconhecer Dos seus pecados Aleluia E pedir pra ele Escrever o seu nome No livro dele Não tem como ele te abençoar Não tem como ele te livrar Como Daniel falou Que nos últimos tempos Que esse tempo A qual estamos vivendo Irmão É um tempo de angústia Todo mundo tá angustiado Irmãos Todo mundo tá apreensivo Todo mundo diz Eu não vou sair Não toque na minha mão Não chegue perto Aleluia Mas eu fico vendo Irmãos Eu louvo a Deus Porque Aleluia Às vezes as pessoas falam Você não fica com medo De pegar na mão do irmão Eu falo Irmão Nós trabalhamos na área da saúde Aleluia Eu trabalho na área da saúde Irmãos Só essa semana Foi três PCR Quatro óbitos E você tá em cima da pessoa Irmão E você fazendo massagem E você acha que você Não tá jogando pra fora Irmão Se Deus não tiver que Aleluia Livrar Quem que vai livrar Irmãos Então nós temos que Primeiramente Temer é esse Aleluia É o segundo Nós temos que ser Obediente a Deus Deus ele tem dado Livramento pra nós Irmãos Aleluia Nós temos olhado isso E eu fico vendo As pessoas Ficando apreensivos Eu vou pra igreja Porque eu vou assistir o culto Na live mesmo Aleluia Se a Bíblia manda Irmão Se você Aleluia Puder Se você for Aleluia Busque a Deus Busque ele Não somente na tua casa Aleluia Antigamente Quando a gente ia pro monte Tinha um monte Irmão Que era do lado da nossa casa Mas sabe onde a gente ia Busque a Deus Irmão Lá no monte Do campo grande A gente ia Atravessava o mundo Irmãos Aleluia Sabe pra que Mas vocês são doidos Irmão Saia aqui nove horas Chegava uma hora No monte Não era assim Alexandre Quatro, cinco horas Caminhando Irmão Aí ele tava no monte Quando ele tava no monte Ele não sabia Pra onde ir Pra onde atirava Mas o Senhor Sempre guiava Sempre guardava Aleluia Hoje irmão Você tem medo De uma gripe Aí as vezes Ficou assim Mas irmão Cadê a tua fé Aquela que você falava Que pisava na cabeça Da cobra Dos escorpiões Irmãos Quantas vezes Deu livramento Pra nós Irmãos Subindo um monte Como que é o nome Da nossa irmã É a nossa irmã Deci Irmã Deci Nós subimos um monte Irmã Sabe o que é um monte É um lugar alto Cheio de mato E as vezes Irmã Deci A gente entrava Por Irmão Vocês são doidos Nós somos doidos Irmão Entrava no mato Então eu tava Livramento Chegava lá Irmão Deus falava E quando descia Não tinha demônio Não tinha capeta Que ficava Irmãos Deus já chegava A falar E cumpria Eita Deus O que que tá acontecendo Deus mudou Irmão Deus mudou Irmãos O que que mudou Irmão O homem Irmãos É que nós Irmãos Ah sabe o que é Chegou a certa idade Chegou a idade A gente tá cansado Irmão Cansado ou não Nós temos que glorificar Ao Senhor Aleluia Nós temos que exaltar O nome de Deus Quando fala de Daniel Irmãos Aleluia É que Deus Tá dando livramento E é livramento Seríssimo Deus falou de fornalha Não sabe o que é fornalha É você ser queimado De uma coisa Que você não fez nada Às vezes você tá sendo julgado Às vezes as pessoas Estão falando de você E você não tá ali Sabendo o que tá acontecendo As pessoas te apontam Mas ninguém sabe O que tá acontecendo Você falou O que que aconteceu Por que eu Aleluia O adversário Ele luta 24 horas Aleluia Pra tentar te parar Pra tentar desanimar Qual foi a promessa Não foi abençoar o seu lar E você tava fazendo o que Buscando ao Senhor Clamando ao Senhor De repente Irmão Aleluia Vem Que der aquela caída Essa caída é normal Irmão Qualquer um Dá aquela paradinha E depois volta Volta irmão Volta com pressa Busque agora A oportunidade é essa Porque hoje irmão Aleluia Nós temos ainda Hoje Nós temos essa Esse livramento De estar dentro da casa E quando o homem dizer Agora ninguém abre mais E aí? Agora coloca os muros Coloca Fecha a sincrença Com os blocos Eu quero ver eles abrem E agora irmão Vamos adorar onde? A oportunidade é essa Irmãos Abrace quando tem tempo Nós não sabemos O que pode ser o amanhã Hoje é uma lei Amanhã é outra É uma briga É uma politicagem Irmãos E quem sofre com isso É o povo de Deus Né? Isso tudo irmão Quem sofre É o povo de Deus Deus ele te deu Essa oportunidade Abrace irmãos Abrace com vontade Seja que nem Aqueles três moços Mesmo sendo Sendo lançado Dentro da fornalha Não dobre-se irmãos Não se ajoelha Para o teu adversário Levante a tua cabeça E comece a caminhar Porque grande é a caminhar As pessoas queriam estar aqui E não podem estar aqui Alguns irmãos Até deixaram de vir hoje Por algumas coisas Que ouviram Rumores Ah não eu não vou hoje Porque eu estou chateado Eu estou magoado Não irmão Não deixe nada magoado De você estar na presença do rei Amém? Não deixe nada magoado